Eu vou apresentar para você nesse vídeo um projeto que tem um potencial de retorno muito alto na rede da Cardano. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais. Bom, explorando os bons projetos da rede da Cardano, a gente tem que apresentar esse projeto para você, que é mais uma DEX, mas cheio de diferenciais, como por exemplo um mercado de NFT completo, segundo eles o melhor mercado de NFT para a rede da Cardano, nós vamos ter também a opção de farm, vamos ter a opção de stake em destaque, também uma opção de launchpad, incluso na AdaSwap. Por que esse projeto, então a gente está apresentando ele como uma gema, um possível projeto que pode brilhar na rede da Cardano? Primeiro, porque a gente vai ter nossos populares farms, ou seja, a gente não precisa se expor no token da plataforma, a menos que você consiga pegar ele numa pré-venda ou num preço que você considere interessante, mas nesse caso faça o seu estudo, faça a sua análise e veja se é viável você comprar o token, tá? A gente vai ter, possivelmente, esse token sendo lançado e o launchpad também, a gente tem que aguardar, mas tem alguns diferenciais desse projeto, como por exemplo, numa rodada de financiamento, nas últimas horas inclusive ele arrecadou 2.6 milhões de dólares, então é isso, o dinheiro que move bons projetos, que move bons protocolos, eles já têm. Estrelas de Hollywood que participaram desse projeto, incluindo também a quote que todo mundo conhece, comissor de stablecoin para a rede da Cardano, então eles querem trazer essa DEX já com stablecoin, ou seja, para você fazer a sua troca de tokens com a criptomeda estável. Outro detalhe muito interessante desse projeto é tarifa zero, pois é, então a gente tem vários diferenciais desse projeto que vem para competir com a Sundance swap, na tentativa aí de ser uma das maiores DEX da rede da Cardano, não necessariamente a maior, que consequentemente vai entregar potencial sim. Então a gente tem também uma possível ponte de migração da rede da Ethereum, da rede da BSC para a rede da Cardano, tudo isso está sendo trabalhado. Bom, então a gente olhou e analisou os principais pontos, os principais destaques desse projeto. Agora a gente vai dar uma olhadinha na documentação para a gente entender as informações do token, que a gente vai abrir aqui para a gente, e vamos entender também um comparativo que eles fazem aqui e ter uma ideia de quando chega esse projeto para o público em geral. Então a gente tem as informações das tarifas, segundo eles, essas tarifas da DEX vão ser de tarifa zero, nós vamos ter inclusive programas de referido aparentemente, o que pode dar um up para o projeto, eu sempre comento isso com vocês, que projetos que tem esse programa é praticamente um marketing gratuito para o projeto, transações rápidas, não sei se transações rápidas na rede da Cardano está funcionando, mas tudo bem, segundo trimestre de 2022, quem sabe a rede da Cardano está funcionando de uma maneira muito mais eficiente, a gente pode ter transações rápidas sim, e a gente pode ter transações a tarifas de negociações baixa, porque vocês sabem que no momento, por exemplo, de congestionamento, a gente tem tarifas salgadas lá na Sandra e Swap, mas que fora de um congestionamento, as tarifas da rede da Cardano não é um absurdo, como no momento, né, está sendo um pouquinho aí puxado. Então a gente vai ter o Launchpad, conforme eu mencionei para vocês, tá, essa informação aqui é bem útil, porque dependendo de como for esse Launchpad, ele pode entregar bons resultados sim, e a gente tem aí a opção para o mercado de NFT, que é muito interessante esse projeto, inclusive já tem site, já tem tudo certinho, a opção de staking e também aí lançado na V3 da Cardano. Pois bem, pessoal, o que o roteiro indica para a gente sobre datas? Não tem dia especificamente, mas a gente tem uns trimestres aí que o roteiro está indicando para a gente do que deve acontecer. Então no primeiro trimestre ainda a gente deve ter o lançamento do ASW, que é o token da plataforma que vai ser lançado e distribuído para quem contribuiu, no caso essas rodadas de financiamento privada, fica de olho nesse projeto que ele pode chegar aí numa carga starter da vida, que ele pode chegar no XMarket, por que eu falo que ele pode chegar? Porque se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vê que esses dois Launchpad, essa corretora, esse Launchpad, estão presentes como possíveis parceiros da Adaswap, então é possível que eles passem por esses projetos sim, numa rodada de financiamento privado, o que é bem interessante, ou de um rodada de financiamento público, né? E aí pode sim, por que não, você pode conseguir sua participação e comprar estoque na pré-venda, que pode trazer um resultado interessante. O lançamento do stake, a gente tem no segundo trimestre de 2022, o Adaswap com o stake, com o protocolo de stake, e a gente tem o lançamento completo também no segundo trimestre de 2022, que vai incluir o swap e o mercado automatizado completo, né? E já aí, no terceiro e quarto trimestre, nós temos as pontes, então, para vir, por exemplo, da rede da BSE, para vir da rede da Ethereum, para a rede da Cardano, o que é muito útil também, essa ponte. Então, as informações que a gente tem aqui no segundo trimestre, está chegando, então, essa importante DEX aí para a rede da Cardano. Pessoal, todas essas informações, todas as informações vão estar presentes nessa documentação, que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo. Eu peguei aqui somente esse comparativo, essas informações relevantes que eu gostaria de passar para vocês, lembrando que tem muito, com certeza, muita informação relevante nessa documentação. Vai ficar no primeiro comentário fixo e também está aqui no topo do projeto, tá bom? Vamos ver as informações do token? Porque interessa para a gente, sim, interessa, interessa muito, né? A emissão máxima de tokens de 10 bilhões, ele vai iniciar com 112 milhões de tokens a um preço de 0.005 por token e uma captação de mercado de 557 mil dólares. Esse aqui é muito interessante, essas informações, porque são requisitos de um projeto que pode multiplicar várias e várias vezes o capital de quem comprar na pré-venda. Então, se você tiver a oportunidade de comprar esse projeto na pré-venda, eu vou atualizar vocês no Twitter. Dá uma olhadinha nesse projeto, que se a gente tiver a possibilidade de participar, eu vou participar também, dependendo aí se vai passar lá na XMarket. Eu não participo da carta Starter, que está na rede da Ethereum. Mas é possível, sim, que ele seja lançado esse launchpad. Aí complica um pouquinho para a gente fazer a participação, mas ainda assim ele inicia com preço de 0.005. Então, tem que ficar de olho e ver se não tem boas oportunidades de compra. E aí a gente vem para a distribuição linear de tokens, que começa com 4.5 bilhões, tá? 45% vai ser distribuído no Farm e no Staking. Então, essa aqui é uma informação importante. A gente vai ganhar tokens, muito token, lá no Farm e no Staking. E, principalmente, se eles forem ser para a gente a opção e da gente usar um ADA com um token estável da rede da Cardano, tá? Uma criptomada estável da rede da Cardano emitida pela Coach, porque, pelo que a gente entendeu, vai ser isso. Vai ser fantástico, tá? Então, a gente vai utilizar esse par e ADA, por exemplo, com o Staking Bocóin da Coach, para a gente, então, ganhar o token da plataforma. Então, não se preocupe se você não conseguir participar de pré-venda. Você ganha aquele token, você faz aquela estratégia que eu venho fazendo, por exemplo, caso você não tenha uma estratégia, que é ganhar o token da plataforma, jogar na pool, e aí deixar para ver o que acontece. Vai que sobe lá para um dólar, sobe para 10 centavos, 20 centavos. Lembre-se que nós temos alguns zeros para ser cortado antes de um centavo, o que daria, seria fantástico se cortasse alguns zeros, tá? Então, você não precisa chegar a um dólar, não precisa chegar a 10 centavos para que tenha um valor, de fato, espetacular aí de rendimento. Lembrando que a gente está falando, comparando aqui com o lançamento inicial, que, com certeza, ali, talvez já corte esses dois zeros, tá? Então, nós temos aí dispersão para equipe 1.1 bilhão de tokens, aproximadamente 11%. Temos também para margem 1 bilhão de tokens, 10%. Liquidez inicial de 5%, desenvolvimento de 13%. E nós temos aí mais algumas informações. Essa venda, pessoal, privada, foi a que ocorreu agora, tá? A 0.3% e essa venda, ela arrecadou aí 2.6 milhões de dólares. Então, essa venda aconteceu e, no caso, agora a gente vai ter a pública, tá? Vamos ter a pública agora, que vai ter uma distribuição de 0. quase 1% de tokens. Então, eu acredito, XMarket, Cardistar, pelo que a gente está observando. Então, se possível, eu vou tentar participar lá da XMarket para conseguir comprar esse projeto na pré-venda. Mas eu vou trazer mais informações para vocês, porque a gente não tem certeza dessa informação que eu estou mencionando. só estou apenas falando porque a gente tem esses dois projetos que fazem lançamento de token entre os parceiros, tá? E a gente tem a coxa também, que a gente já sabe que vai ser o emissor. Foi um dos projetos que participou do financiamento inicial da AdaSwap. Equipe exposta, tudo certinho, tá? Que tem potencial, muito potencial de crescimento. Então, vamos ficar de olho nesse projeto. já vai salvando e na sua listinha, vai acompanhando, vai olhando as redes sociais lá no Twitter, vai olhando as redes sociais lá no Telegram. Tem uma coisa simples aqui no site, mas que me incomoda bastante, tá? Para a gente, inclusive, sempre que você vai acessar um link, inclusive externo, eles não colocam para abrir a nova guia, né? Eles abrem no próprio site mesmo, né? Eu não gosto muito disso aqui, porque às vezes tu quer continuar no site, né? Mas, ok, é uma informação que você pode ignorar. Você pode simplesmente, né, fazer o processo, então, de abrir a nova guia, mas você tem todos os links aqui para você acompanhar as redes sociais aqui, por exemplo, no Rodapé, que também não abre uma nova guia. Nós temos no Rodapé ainda dois endereços de contrato, um da rede da Cardano e um da rede da Ethereum. Então, assim, indica para a gente o que eu falei para você, as possibilidades gigantescas de ser lançado na Card Starter e talvez aí na XMarket também. E, conforme eles mencionam o nosso roteiro, no roteiro do projeto, vai ter uma ponte, então, transferir da Ethereum para regir da Cardano, tá? Bom, era essas informações que a gente tinha que trazer para vocês. Esse projeto tem potencial, sim. Agora, se vai multiplicar a capital, se vai apresentar boas opções de farm com o rendimento ali que a gente considera interessante, 100%, 200%, pelo menos nos primeiros dias, seria muito bom, né, apresentar esse rendimento, até porque tem espaço para isso, 10 bilhões de tokens, a maior parte vai ser distribuído justamente no farm. Então, a gente acredita que pode vir com um excelente rendimento na rede da Cardano esse projeto. Se vir, mais uma opção é que, quando lançar, a gente vai estar fazendo a cobertura, trazendo um tutorialzinho, mostrando várias informações para vocês e, quem sabe, fazer o nosso investimento também na Adaswap. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Acompanhe a gente lá no Twitter, arroba a escola de Fai. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.